Eu vou começar aqui, lendo para vocês e comentando, um artigo que eu mandei para o Digesto Econômico, que é a revista da Associação Comercial. Eu não sei se já está circulando, ainda não. O artigo chama-se o Império Continental de Havana. Cuba imperando sobre toda a América Latina? Eis um cenário que no começo dos anos 60 era um perigo real e iminente. 30 anos depois, era a sombra de um pesadelo, para alguns de um sonho dourado, extinto para sempre. Hoje não é nem uma coisa, nem a outra. É uma realidade, um fato consumado. Muitos, é claro, ainda não a enxergam, porque não entendem a política internacional em termos da distribuição real do poder, mas tão somente de tratados entre governos, de exploração econômica ostensiva ou de ocupação militar. É o bom e velho formalismo burguês que os marxistas achincalham com justa razão e do qual já tiraram gostoso proveito milhares de vezes. O que pode haver de mais confortável do que lutar contra um inimigo que não entende o perigo e não quer enxergar de onde ele vem? Ao lidar com a sutileza e a inesgotável maleabilidade do movimento comunista, a mente educada nos cânones da modernidade ocidental, ciência, positivismo, racionalidade econômica, etc., age no mais das vezes como quem tentasse agarrar com as mãos um fio de água corrente. Há um exame superficial, o regime de Havana parece fraco, politicamente isolado e em vias de extinção. Quem procura marcas visíveis de uma intervenção cubana na política das nações vizinhas encontra alguns vagos sinais na Venezuela e nada mais. No entanto, a tolice das tolices seria medir o vigor do movimento comunista pelo poder nacional ostensivo dos países que o representam ou hospedam. O movimento comunista é transnacional na origem, nos objetivos, na estratégia e nos meios de ação. Nações e estados são apenas instrumentos de que se serve ou camuflagens de que se reveste, frequentemente usando-as no preciso sentido da máxima de Sun Tzu. Quando está fraco, finja que está forte. Quando está forte, finja que está fraco. Até na União Soviética, o regime comunista nasceu assim. Tão logo eles se instalaram no poder, houve, evidentemente, aquela fuga. Todos os inimigos, dissidentes possíveis saíram correndo, foram para Paris, para Londres, para o Raikoparte. E o governo ficou com medo de que essa gente pudesse aprontar alguma coisa desde o exterior. Então, bolou um esquema para trazê-los de volta e poder dar um jeito neles. Então, espalhou por toda a Europa o seguinte. Olha, aquele regime recém-instalado na Rússia, está muito mal das pernas, vai cair daqui a pouco, já tem um vasto movimento democrático pronto para tomar o poder. Espalhou isso por toda a Europa. Deu um monte de trouxa. Milhares, centenas de milhares de pessoas que tinham fugido da Rússia, voltaram, cheios de esperança, chegaram lá, foram presos e executados na mesma hora. Então, é, quando está forte, finge que está fraco. Isso aí é uma constante no movimento revolucionário. Por quê? Porque o movimento revolucionário, sobretudo na sua vertente comunista, ele é todo inspirado em Hegel. Hegel é um dos pensadores mais sutis da humanidade. Está certo? É o homem que desenvolve a técnica da dialética, de você pensar sempre por duas linhas opostas. Ele acredita que a estrutura do mundo real é feita de contradições, de um processo em que uma coisa vai se transformando na outra. Não é bem assim, na natureza as coisas não são assim, mas no mundo histórico, frequentemente, são exatamente assim. Por quê? Porque a mente humana só funciona por contradições, por contraste. Até o Juliano Marias dizia que a fórmula típica da proposição filosófica não é assim. A igual a B. A não é B, E sim C. Bernardo Croce dizia que você não entende um filósofo se você não sabe contra quem ele está discutindo. Então, a mente humana funciona assim, por oposições e contrastes. Então, é lógico que, no plano da sociedade, da história da sociedade, as coisas também se dêem mais ou menos da mesma maneira e esse jogo de contradições terá sempre presente. Ora, os marxistas estão há um século e meio treinando justamente para pegar essas contradições, para manipulá-las, para criá-las. Então, você não consegue pegar o pensamento dele dentro das categorias, dentro da lógica científica ocidental. Não consegue. A coisa é muito sutil. Então, invariavelmente, mesmo quando eles estão por baixo, eles acabam enganando o adversário. Você vê esses analistas maravilhosos, formados aqui nos Estados Unidos, em Londres, etc., e que fazem aquelas análises maravilhosas. Por exemplo, o tal do Paul Kennedy, que, cinco anos antes da queda da União Soviética, disse que a União Soviética será a próxima potência dominante no mundo. Cinco anos antes. Daí, quando caiu a União Soviética, o cara nem deu sinal de que tinha percebido o vexame. Continuou em pavido colosso fazendo suas análises. É que nem aquele tal do Kenneth Maxwell, o homem do CFR. O Foro de São Paulo não existe. Foi inventado por um maluco aí do Rio de Janeiro, o qual era eu. E assim por dentro. Esses caras não entendem coisa nenhuma. Quer dizer, se você não tem anos de prática no estudo do marxismo, e não tem alguma convivência direta com esse pessoal comunista, você não entende o jeito deles pensarem. É um jeito muito especial, que se aproxima, evidentemente, da psicopatologia. sobretudo da mentira patológica. Aquela coisa escorregadia, que o sujeito é pego com a boca na botira, mas diz, não, não fui eu. É o famoso não fui eu. Os brasileiros entendem isso melhor, porque eles têm a frase nacional, a máxima nacional é não fui eu. Então, o brasileiro entende isso um pouco mais facilmente. Mas esses especialistas americanos e europeus, coitados, eles boiam, são feitos de trouxa a todo momento. Então, estão sendo feitos de trouxa neste mesmo momento. Já vou... Porque eu leio isso aqui, vou exemplificar. Mais enganador ainda é avaliar a periculosidade do comunismo pela prosperidade ou declínio econômico das nações que ele governa. Pobreza, miséria, desemprego, carestia, podem derrubar um governo democrático que vive da aprovação popular. Podem arraiar a casca de regimes meramente autoritários que sonham com essa aprovação futura. É o caso da nossa ditadura. Essa ditadura não precisava imediatamente da aprovação popular, mas sonhava com a sua consagração popular. Um dia, então, era vulnerável a essas coisas. Eu lembro do presidente Médici, tendo que vir a público e dizer olha, vocês me desculpem, a economia está bem, mas o povo está muito mal, vamos tentar dar um jeito. Você já viu algum dia um Fidel Castro, um Brejneve, um Stalin, dizer, ah não, vocês estão muito mal, nós vamos dar um jeito. Mas nunca fazem isso, né? As ditaduras totalitárias sobrevivem majestosamente a todas as crises, a todas as penúrias, a todas as bancarrotas. Precisam até delas para manter o povo naquele estado de fraqueza sub-humana na qual ele não tem energias para organizar-se e reagir. Outro dia, quando eu falava da ameaça atômica norte-coreana, alguém me respondeu que a Coreia do Norte está nas últimas, numa pindaíba deplorável que até casos de canibalismo tem aparecido entre sua população miserável. Pois bem, o canibalismo entre os famintos era endêmico na União Soviética precisamente nos anos em que Stalin construía ali a potência industrial-militar destinada a esmagar seu concorrente alemão incomparavelmente mais próspero. muito menos pode a debacle econômica de qualquer nação comunista em particular, ou mesmo de todas elas, afetar no que quer que seja a desenvoltura e a pujança do movimento comunista mundial como um todo, cuja flexibilidade depende justamente da sua destreza em tirar proveito da variedade das situações econômicas nas diversas situações onde opera, sugando os recursos das mais prósperas e ao mesmo tempo denunciando-os como produto da exploração das outras, tanto quanto enaltecendo a miséria destas últimas, seja como sofrimento inocente imposto de fora, seja mesmo, vejam só, como prova de uma forma de vida superior menos apegada aos bens materiais. Fidel Castro disse isso, olha aqui, em como nós estamos na merda porque nós somos pessoas superiores, nós não somos consumistas, nós não somos apegados aos bens materiais e assim por dentro. Como exemplo dos casos anteriores, você vê, nos anos 30, Stalin passou ao Partido Comunista americano a seguinte instrução, não é para fazer revolução nos Estados Unidos, o que vocês têm que fazer aí e também não é para você arregimentar o proletariado, é para você arregimentar milionários, figuras do show business e formadores de opinião. Para quê? Para nos dar dinheiro e para nos apoiar nos momentos decisivos onde nós precisamos de um apoio insuspeito. Então, pegava, por exemplo, um camarada da Suprema Corte, um banqueiro, um deputado conservador, etc, etc, e botava toda essa linha para trabalhar para o Partido Comunista. Então, eles viveram do dinheiro americano não só através desta infiltração entre os milionários, mas através da própria ajuda que os Estados Unidos forneciam à União Soviética sem a qual ajuda a União Soviética jamais teria podido construir o seu parque industrial. A indústria soviética é todinha fruto da generosidade americana. Vocês leem o livro do Anthony Sutton que se chama O Melhor Inimigo que o Dinheiro Pode Comprar, que aliás é um resumo de um outro estudo muito meticuloso que ele fez em três volumes sobre a industrialização soviética. Se o livrinho pequeno não convencer você vai na versão integral você vai ver o negócio está muito bem provado. A economia soviética só existiu graças aos Estados Unidos. Então, os caras estão vivendo do dinheiro americano e ao mesmo tempo dizendo isso é exploração do proletarado internacional é o seu maldito dinheiro imperialista. De maldito dinheiro imperialista é maldito só quando está no bolso dos outros quando está no seu não se fala mais disso. Então, faz esse jogo num país você age de uma maneira e de outra maneira. Isso é uma das coisas mais características do movimento comunista. Só que, em geral, as pessoas não o estudam como um todo. Ou, quando o estudam estudam a luz da velha doutrina morgental segundo a qual os agentes da política internacional são os estados e governos. Daí você não entende mais nada. Então, por exemplo, eles entendiam durante 30 ou 40 anos esses especialistas universitários que ganhavam os tubos nas universidades, nos think tanks, no congresso, etc., para explicar o comunismo para a massa ignara. Esses caras entendiam os partidos comunistas no mundo como braços do governo soviético. Eu digo, mas o movimento comunista já existia 50 anos antes de aparecer a União Soviética e sobreviveu à desaparição da União Soviética. Então, isso significa que o movimento comunista é uma entidade internacional, ele é autônomo, ele não depende do país onde ele se instala. Ele pode usar os recursos daquele país e pode, momentaneamente, ter ali o seu comando central. Mas isso é momentâneo, é uma questão de ajuste. Você vê, quando desmantelou a União Soviética, o que acontece? Imediatamente, o pessoal pegou o dinheiro da KGB e espalhou pelo mundo. Criou firmas, entidades laranjas do conto é lado. Resultado, agora, a KGB tem milhões de braços capitalistas espalhados pelo mundo e não dá mais para você controlar o negócio. Então, acontecem coisas que você não sabe de onde veio, quando você vai ver, é a boa e velha KGB que está lá. Então, essa complexidade, esse negócio de mil caras, que é preciso sempre levar em conta no estudo do movimento comunista. Se os caras acreditavam que o movimento comunista era apenas um órgão, um pseudopo da União Soviética, então, naturalmente, quando caísse a União Soviética, tinha que sumir o movimento revolucionário no mundo. assim como sumiu o nazismo no mundo quando caiu a Alemanha. Quando caiu a Alemanha nazista, o que sobrou de partido nazista pelo mundo? Sobrou nada, sobrou lá umas migalhas. Aliás, o que sobrou depois foi criado artificialmente pelo governo da Alemanha oriental comunista. Isso também aconteceu. Quando caiu a Alemanha oriental, quando fundiu as duas Alemanhas, o que aconteceu? Sumiu o comunismo na Alemanha? Não, sumiu o nazismo. Os movimentos neo-nazistas quase desapareceram, sobrou um ou dois absolutamente irrelevantes. Era tudo financiado pela Estase, conforme foi confessado, admitido, por um ex-comandante da própria Estase. Quer dizer, o famoso movimento neo-nazista era um espantalho criado pelos comunistas para ocultar a autoria das suas próprias ações. Então, se você não está, vamos dizer, não digo preparado, mas pelo menos avisado dessa coisa multifacética, protéica, que muda de cara a todo momento, você nunca vai entender o movimento comunista. Eu levei 30 anos para entender essa porcaria. O rosto ameaçador das guerrilhas dos anos 60, que tanto assombrou os governos do continente, ocultava uma fragilidade militar patética. Quanto guerrilha tinha no Brasil? Uns 300. contra 20 ou 30 mil soldados do exército. É uma coisa absolutamente desproporcional e destinada ao fracasso desde o início. Daí, milicado o que fez? Ficou assombrada com isso e concentrou sua atenção inteiramente nas guerrilhas, enquanto deixava a esquerda dita pacífica fazer o que quisesse. Dominar as universidades, dominar a imprensa e até achava isso bom, porque é a mesma concepção do Romanoel Santos na Colômbia. Ah, nós vamos tirar essas pessoas da violência e elas vão entrar para a política democrática e nós vamos amansá-las. O que não tem ideia é que os comuns já estão preparados para isso com 30 anos de antecedência, já estudaram o caso, já sabem tudo o que fazer. Então, os nossos milicos concentraram suas atenções na guerrilha e não fizeram nada. Você pode procurar. Vê se você encontra durante todo o período da história do governo militar um cartaz de propaganda anticomunista, um anúncio anticomunista. Não, eles falavam contra a violência das guerrilhas. No aspecto ideológico não se metiam. Ou seja, ficaram 20 anos no poder e derrotaram as guerrilhas, que é uma coisa facílima de fazer, e deram a vitória ideológica para o comunismo que hoje está aí triunfante. As guerrilhas nunca tiveram efetivamente objetivo militar nenhum. Foram apenas o boi de piranha de que os comunistas se serviram para desviar as atenções, enquanto promoviam discretamente a vasta operação de ocupação de espaços na mídia, nas universidades e no movimento editorial, do qual resultou em menos de uma geração a mudança radical da opinião pública, hoje pronta a aceitar passivamente ou até alegremente, toda proposta esquerdista que teria lhe parecido obscena 30 anos antes. Mutatismo, o mais bonito é o seguinte, é que as pessoas mudaram de mentalidade, mudaram de valores, mudaram de critérios de julgamento, e elas não percebem que tem nada de esquerdista nisso. Por exemplo, esse pessoal abortista, o Brasil está cheio de liberais e conservadores que são a favor da liberação do aborto, a favor da liberação das drogas, a favor disso, a favor daquilo, e nem lembra de onde veio isto, porque não parece ter conexão uma coisa com a outra. Então, é o tipo, vamos dizer, da influência que pervade, que invade a atmosfera e todo mundo respira aquilo e não sabe de onde veio. Isso é uma prova de força do movimento comunista, quer dizer, você dominar a atmosfera mental, isso é tudo, meu Deus do céu, mas a atmosfera mental não é uma coisa, não é assim, uma tropinha de guerrilheiros que pode dizer, olha, eles estão aqui, eles estão lá no Vale de Ribeiro, eles estão lá em Caparaó, estão no Raquioparta, ou seja, é uma coisa sutil demais para a mentalidade daqueles milicos, que achavam lindo a esquerda se tornar pacífica, pois era, foi a esquerda pacífica que acabou com eles, a esquerda armada já estava toda morta e foi daí que veio a queda da ditadura através de uma pressão popular criada por um movimento que levou 20 anos para ser preparado, não foi uma coisa espontânea que aconteceu do dia para a noite. Mutatis mutandis, a aparente debilidade do regime cubano hoje em dia encobre o poder avassalador do furo de São Paulo, que não é nada mais do que uma versão melhorada da antiga OLAS, Operação Latino-Americana de Solidariedade, um órgão em extensão do governo de Havana. Órgão em extensão extra-oficiais e, por isto mesmo, dotados de uma liberdade de ação incomum. Do mesmo modo que, naquela época, os governos militares concentraram suas baterias no combate à esquerda armada, fazendo vista grossa à revolução cultural grampxiana ou até celebrando-a como conversão da esquerda às vias democráticas e pacíficas de combate político, agora, a expectativa otimista de uma mudança no regime de Havana torna a plateia cega para a realidade do poder crescente do furo de São Paulo. Contribui ainda mais para confundir os observadores o fato de que o furo, além de não ter vínculo oficial com o governo de Havana, foi fundado e é dirigido eminentemente por brasileiros. Mas não é preciso ser muito esperto para notar que indivíduos como os senhores Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e Marco Aurelio Garcia tem para com a nação do Caribe compromissos de fidelidade e solidariedade patriótica que jamais tiveram para com o Brasil. É só estudar a história deles, meu Deus do céu. O José Dirceu não pode ouvir falar de Cuba que ele chora. O Lula é a mesma coisa. Eles mesmos já expressaram esses sentimentos muitas vezes em público e num tom emocionado que jamais se viu nos seus rostos quando falam da nossa terra. Os três e muitos outros na esquerda brasileira são acima de tudo patriotas cubanos e patriotas daquele patriotismo especificamente comunista que se apega a uma nação não por amar as suas tradições nacionais, sua cultura ou sua língua, mas porque vê nela a encarnação histórica o centro irradiante da expansão revolucionária. É assim que comunistas do mundo inteiro se tornaram patriotas soviéticos e patriotas russos. Por quê? Adoravam a cultura russa? Ficavam lendo Pushkin no dia inteiro? Não. Estavam um pouco se lixando para isso. É que a Rússia era a pátria da revolução. Então, automaticamente, tinha aquela emoção, o coração batia fora porque era a pátria da revolução. Não pelas características nacionais, propriamente dito. Do mesmo modo, esse pessoal gosta de Cuba porque vivem lendo literatura cubana, cantando canções cubanas, etc. Nada. Às vezes, é porque a pátria da revolução. A própria Dilma Rousseff, convém não esquecer, foi enaltecida por Hugo Chávez como uma grande, aspas, patriota da pátria grande. Patriota da pátria grande. Expressão do Hugo Chávez. O que é a pátria grande? Isso é América Latina unificada sobre o comunismo. É disto que ela é patriota, não do Brasil. Hugo Chávez sabia do que estava falando. Se, por outro lado, essas pessoas se empenham na implementação de uma estratégia que ainda é, em substância, a mesma que foi concebida em Cuba nos anos 60, esse, ao aplicá-la, convergem sempre com a orientação do governo cubano, que é que falta para um observador esperto entender que são agentes de uma revolução que jamais cessou de ser exportada de Havana para o resto do continente. A diferença entre as visões públicas do fenômeno nas duas épocas é ditada pelos cacoetes retóricos predominantes na mídia e entre políticos de direita em geral, então e agora. Nos anos 60, o apelo conservador ao sentimento de honra nacionalista impeliu-os a buscar o dedo cubano por trás de toda iniciativa comunista para poder denunciá-la como alienígena. Quer dizer, o discurso patriótico era da direita. Então a direita falava não queremos movimentos alienígenas etc, etc. Hoje, o triunfalismo liberal inaugurado pela queda da União Soviética proíbe até mesmo reconhecer a persistência do movimento comunista. Quanto mais admitir que o moribundo regime cubano ainda dá as cartas. Você vê, a mídia ela é todinha governada por eslogans e cacuetes mentais de figuras de linguagem. Quer dizer, é um raciocínio puramente verbal. Na hora que o joito aprende aquele esquema verbal ele simplesmente ou repete porque é um instrumento de linguagem que ele tem. Então, por exemplo, o comunismo está ultrapassado. Bom, o próprio negócio do ultrapassado já subentende um erro de raciocínio tremendo. Ele subentende que você conhece o processo histórico de antemão, você sabe de onde ele está indo e para onde ele vai. que você conhece o processo histórico como um todo e você tem a série inteira dos capítulos que devem ser percorridos. Então, você diz, ah, isso aqui está ultrapassado porque ficou lá no capítulo 43 agora nós estamos no 54. É claro que isso é inteiramente absurdo porque ninguém sabe exatamente o curso da história. Existe o imprevisto na história e a história nos aponta mais surpresas do que nós podemos jamais imaginar. Então, você raciocinar na história em termos de avanço esse retrocesso já é se enganar a si mesmo. É claro que você sempre vai dizer que a sua posição é o avanço e a do vizinho é o retrocesso. Então, Hitler usava isso contra os conservadores alemães, cristãos, etc. não, nós somos o avanço, nós somos o futuro da Alemanha e vocês são o passado. Daí depois, os comunistas inventaram, não, o nazismo é o passado, nós é que somos o futuro e assim por diante. Mas isso é um jogo de retórica apenas. Isso não reflete um exame efetivo do que está acontecendo, uma consciência real da substância do processo histórico. Então, sempre que vocês veem esse tipo de raciocínio, saiba que você está falando com um palhaço, com um boneco deventríloco. Qualquer um que use esta figura é um bocó de mola que não entende porra nenhuma do que está falando e que apenas está jogando com as figuras de linguagem. Você vê, claro, as figuras de linguagem são muito úteis, mas elas devem ser usadas para expressar uma percepção efetiva que você teve das coisas e não para substituí-la e não para criar elas mesmas uma percepção. O jeito que usa essa figura de linguagem é a projeta no ar, como se fosse um cinema e ele passa a ver as coisas do jeito que ele disse. Quer dizer, ele acredita nas coisas não porque ele as percebeu, mas porque é o jeito que ele consegue falar. Então, isso quer dizer também para vocês que estão estudando e tal, veja, se você não domina a sua língua, ela domina você. Ou seja, você tem que ter na mão todos os instrumentos de expressão possíveis para a sua linguagem ter a flexibilidade necessária para expressar as coisas do jeito que você as percebe, porque se não acontece o seguinte, a linguagem se substitui a sua percepção. Você monta a frase e daí você passa a ver as coisas daquele jeito. Isso aqui, vamos dizer, no jornalismo é regra geral, são todas assim. Eu não sei porque vocês leem a Folha, São Paulo, Globo, Estadão, isso aí é só intoxicação, é só bobagem, gente. Leiam livros ou leiam revistas especializadas, revistas científicas, leiam coisa séria. Olha, eu lembro que quando eu era mais jovem, mais jovem não, quando eu era jovem, porque esse também negócio de você se orgulhar de ser jovem é o fim da picada. A mesma coisa que se orgulhar de ser jovem teve vergonha de ser velho. Então, vamos dizer, a cronologia não é uma escala de qualidades, está entendendo? Então, quando eu era jovem, nos anos 60 até 70, qualquer especialista ou professor universitário que tivesse como sua principal fonte de informação a mídia popular estava desmoralizado automaticamente. Nenhum professor ia argumentar eu li no Estadão, li na Folha, mas nunca é isso aí. Se você está no meio acadêmico, você vai discutir com base em fontes cientificamente irrelevantes, e a mídia popular é para o povão. Pior! Naquela época ainda havia um senso de hierarquia entre as várias publicações. Havia publicações mais populares para o povão como notícias populares ou o dia notícia no Rio de Janeiro que era notícia de crime, notícia de puta. Eu mesmo estrei no jornalismo com um emprego num negócio desse onde meu serviço era entrevistar puta e delegado. Então, o que aconteceu? O pessoal do jornalismo sério que era o Estadão, a Folha, o Jornal da Tarde, que é nojo da gente. Entravam em entrevista coletiva e falavam de onde você é do notícias populares e tinham toda a razão porque estavam trabalhando para um jornal de merda. Só que hoje os mais grandes jornais são iguaizinhos ao jornal de merda. Por exemplo, o Notícias Populares, o Dia Notícia, eles comentavam os acontecimentos das novelas como se os personagens fossem reais. fulaninha brigou com outra fulaninha, fulaninha corneou o seu marido, papapá, não sei o que, comeu, não sei o que, como se fosse uma notícia real. Naquela época só o Jornal Bunda fazia isso. Hoje todos fazem, o Globo faz, a Folha faz, o Estadão faz. Antigamente as revistas de fotonovelas, hoje em dia o jornalismo está no nível da revista de fotonovelas, gente. É um negócio incrível, quer dizer, mesmo o jornalismo mais elegante na época não era considerado fonte para uma discussão científica. O jornalismo não tinha autoridade científica. Hoje tem. Hoje se sai uma coisa em toda a mídia, contrarando o que um cientista pensa, o cientista tem um ataque de temor serviu, se caga nas calças, ele diz, não, eu não vou enfrentar a mídia. Porra, eu vivi tudo isso, meninos eu vi, você está entendendo? Eu vi isso acontecer. E pior, nos anos 70, eu escrevi um artigo que chamava Imprensa e Cultura, no suplemento, tinha um semanal chamado Jornal da Semana, e o semanal tinha resolvido fazer um suplemento com artigos mais longos, também escrevi um artigo chamado Imprensa e Cultura, dizendo que ia acontecer exatamente isso, porque era o que os jornalistas estavam querendo. Eles iam virar a norma e padrão de toda a cultura, inclusive a cultura superior à cultura universitária, eles iam ditar negra para a cultura universitária, e está acontecendo isso hoje. Quer dizer que a Folha tem autoridade científica, o Estadão tem autoridade científica, e o que não sai nessas merdas desses jornalecos, o pessoal não acredita. Daqui a pouco eu vou comentar a situação do Obama, vocês vão ver como é que é. peraí, tem alguém na linha.